Olá meninas, eu vou fazer um verdadeiro macarrão alho e óleo, temos aqui um macarrão, vou usar o macarrão da preferência de vocês, eu vou usar esse macarrão aqui, óleo, sal a gosto, colo oral e um pouquinho de comida, para o nosso macarrão de alho e óleo. Vamos pegar o alho também, vamos usar dois dentes de alho, e vamos precisar apenas de dois dentes de alho, dois dentes de alho de alho, o alho é muito grande, eu quero dois dentes de alho miudinho, no fogo já está a nossa água ferver no nosso macarrão, eu coloquei água no macarrão aqui para ferver, mas depois eu vou colocar o macarrão aqui no nosso cozinhar no nosso macarrão, é o macarrão de alho e óleo. Antes de iniciar esse vídeo, dá aquele aquizinho no canal para não conhecer, compartilha com as amigas, ativa o sininho, o vídeo chega de primeira mão, ativa o sininho, menina, que é o lugar de todos, todos, para não perder nenhum vídeo, todo vídeo que eu postar chega de primeira mão para vocês. Isso aqui é o nosso escondimento, que eu vou precisar, é o verdadeiro macarrão de alho e óleo, vamos lá preparar o nosso macarrão. Esperar a água ferver, para nós prepararmos o nosso macarrão de alho e óleo, esse é o verdadeiro macarrão de alho e óleo, aquele gostinho bom e vamos precisar de um tomate, vou lavar esse tomate e volto já aqui para nós prepararmos o nosso macarrão de alho e óleo. Menina, sabe o que eu só fiz? Eu vou colocar o nosso macarrão aqui dentro, ainda vou fazer pouco macarrão porque só é para mim, quem está em casa só eu hoje sozinha, então nós temos que fazer muito macarrão, então vamos preparar o nosso macarrão de alho e óleo. Vou colocar o macarrão aqui dentro para cozinhar na água quente, fervendo. Sim, menina, quando o macarrão está aqui dentro da água quente, eu mexo o macarrão para ele cozinhar, para não grudar. E colocar umas gotinhas de óleo, no nosso macarrão, vamos mexer o nosso macarrão. E não grudar, coloquei óleo para não grudar. O nosso macarrão seca com o dente, vamos mexer ele para não grudar na panela, ele não grudar o macarrão no outro, né menina? O macarrão seca para ser soltinho, vamos deixar cozinhar o nosso macarrão. Vamos deixar cozinhar o nosso macarrão. Lembrando que eu coloquei óleo para não grudar o macarrão no outro. Mas aqui já está cortado os tomates e o alho picado para o nosso macarrão de alho e óleo. Menina, o nosso macarrão continua cozinhando. Aqui agora deu para ver bem a imagem, menina. A imagem ficou boa para ver o nosso macarrão fervendo. Vamos mexer o nosso macarrão mais um pouco, até ele cozinhar bem. Nós vamos fazer o nosso macarrão de alho e óleo, é uma delícia, menina. Vamos continuar mexendo ele bem. Deixar ele cozinhando aqui, daqui a pouco eu volto. Menina, o nosso macarrão está quase bom. Está ótimo, quase bom mesmo, menina, para a gente escorrer ele, lavar e fazer o nosso macarrão. Menina, o nosso macarrão já está bom. Vamos escorrer ele. Vamos escorrer ele para fazer o nosso macarrão de alho e óleo, o verdadeiro macarrão de alho e óleo. Vou desligar aqui o fogo, vou escorrer ele na pia. Bom, desliguei o fogo, agora vamos levar para lá para escorrer o nosso macarrão. Olha, limpo, cozinhadinho. Uma delícia, não vai ser esse macarrão de alho e óleo. Temos escorredor. Vamos ligar, agora vamos lavar o nosso macarrão. Vamos lavar bem o nosso macarrão. Enquanto o macarrão vai escorrer aqui, vamos preparar o nosso molho. Vamos colocar uma gotinha de óleo. Um pouquinho de óleo mesmo, menina. Vamos colocar o nosso tomate com alho aqui dentro. Vamos colocar sal agurto. Vamos colocar bastante colorau. Um pouquinho de cominho. Vamos levar ao fogo para cozinhar esse tomate. Já coloquei aqui do fogo um tomate com alho e óleo. Vamos dar uma cozinhadinha aqui nele. Vou colocar mais um pouquinho de óleo, meninas. Se você não quiser fazer com óleo, só com óleo, faz com margarina ou azeite. Mas eu vou preferir macarrão de alho e óleo. Colocar mais uns gotinhos aqui de óleo. Para cozinhar bem, a cozinha bem, a gente se tem um gruquice dentro. Vamos mexer. Vamos cozinhar nosso tomate e o alho. Vamos cozinhar nosso tomate e o alho. O nosso tomate vai ficar cozinhado. Vamos colocar nosso macarrão aqui dentro. Meninas, aqui está nosso macarrão escorridinho, bem lavadinho, bem soltinho. Vamos jogar aqui na nossa panela do molho. Vamos ver, vamos derramar. Vamos meter com o gato. Meninas, olha como nosso macarrão ficou bem coradinho. Uma delícia. Colocar na travessa para ser servido. Minhas, macarrão maravilhoso, delícia de macarrão. Menina, aqui está o verdadeiro macarrão de alho e óleo. Lembrando que eu só coloquei uma metade de um tomate e um pouquinho de colorau. Para colorir um dente de alho. Um dente de alho que eu cortei. Só fiz isso para mim, né, meninas? Vai sobrar que eu acho que deu bastante. Menino, um beijo a todos. Antes de terminar esse vídeo, dá aquele likezinho no canal. Para o canal, compartilhe com as amigas. Se inscreva, ativa o sininho. Se inscreva, ativa o sininho em todos. Para o vídeo chegar de primeira mão. Não esqueça, meninas, ativa o sininho. Dá aquele likezinho para o canal crescer. Dá aquele likezinho, menina. Não esquece do likezinho. Um beijo a todos. Tchau e até o próximo vídeo. Vou ficar aqui com essa delícia de macarrão. Pode fazer aí, meninas. Vocês vão adorar. Muito gostoso, sempre e fácil. Tchau, menina. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.